Pouca gente acessa, né, tipo, conhece coisas que são feitas pela Apple TV, que é relativamente novo, né, um serviço de streaming novo. Mas nas últimas semanas eles estrearam uma série chamada Defendendo Jacob, foi estreando, né, um capítulo atrás do outro por semana, não foi aquela coisa de você maratonar de uma vez só. Como era antigamente. Como era antigamente, é, foi feito como os antigos, como se fosse uma coisa super antiga, né, como se a televisão tivesse parado de existir do nada. A série terminou na última semana, e o que a gente tem pra dizer é que é uma pequena joia dentro das produções audiovisuais deste ano. Concorre com a Netflix, concorre com a Disney+, concorre com a Prime Video, porque é boa, boa mesmo. Eles já tinham feito The Morning Show, né, aquela com a Jennifer Aniston, com o Steve Carell, e agora eles acertam de novo com o Chris Evans nesta série. É uma série de suspense. A gente vai dar a nossa opinião a respeito desta série, e também a gente vai discutir aspectos sobre o final dela. Então, se você ainda não viu e quer manter aí a sua curiosidade e não quer saber de spoiler, não assista o vídeo da metade em diante. Porque na parte da crítica a gente vai evitar falar de spoiler, mas depois a gente vai falar sobre aspectos relacionados ao final desta série. Então, se você quiser saber mais sobre Defendendo Jacob, fique com a gente. Antes da gente começar, eu gostaria de convidar você pra se inscrever aqui no nosso canal. Também queria pedir pra você clicar no sininho pra receber as notificações dos vídeos novos que a gente lança aqui toda semana. E também a gente está nas redes sociais. A gente está no Facebook, no Twitter e no Instagram. Essa série fala sobre um cara chamado Andy Barber. Ele é um promotor de justiça que é designado pra descobrir um mistério da morte de uma menina de 14 anos lá na cidade onde ele vive, nos Estados Unidos. Ele tá lá, ele já é um cara meio cansado, um cara que já tá meio de saco cheio. Só que daí ele acaba descobrindo que o filho dele tem provavelmente alguma ligação com esta morte desta menina. Então as coisas começam a se complicar pra ele, tanto pro seu lado pessoal, quanto também pro lado profissional. Porque ele fica dividido. Aquela história toda que a gente já conhece, que é a história de... Tem duas histórias aqui, na verdade. A história do pai dividido, da história dele que não sabe o que fazer em relação ao filho, que tem algumas atitudes meio estranhas mesmo. E também a sua relação com o dever com a justiça. Se ele esconde, se ele não esconde, se ele vai pra frente, se ele tenta livrar o filho, enfim. A série se baseia toda nesta família e nessa história de assassinato. O Jacob desse filme, né, é o menino que eles precisam defender porque não sabe se ele tem ligação. Mas tudo indica que sim. Então pra nós, espectadores, fica aquele suspense. Será que ele realmente cometeu esse assassinato? Será que ele realmente fez isso? A história toda vai se desenvolvendo em cima desta dúvida. Esta minissérie era baseada num livro do William Landay e que foi adaptada por Mark Bombach pra esta estreia na Apple TV. E a adaptação é simplesmente fantástica. A gente não pode dizer com certeza a respeito do livro, porque não lemos, né, a gente não leu esse livro. Mas pelo que a gente pôde ver, né, a respeito, pesquisando na internet, a adaptação foi até bem feita. Tem algumas mudanças que a gente vai discutir mais pra frente, mas a adaptação, no fim das contas, acabou gerando um produto audiovisual fantástico. É o tipo de série que você pode maratonar tranquilamente, já está totalmente disponível na Apple TV, caso você queira, ou na locadora do Paulo Coelho também, né, porque a gente sabe que tem um monte de gente que não tem acesso à Apple TV. Tem aí a possibilidade de você alugar na locadora do Paulo Coelho, que é bem liberal lá, você consegue achar várias coisas bacanas. Liberal? Liberal. Então não quero. Putz. Não vamos discutir política aqui hoje. Não vamos. Hoje não. De que eu quero distância. Eu também. Mas enfim, o que a gente encontra nessa série é uma coisa que a gente já viu em outras séries de suspense, até nas outras plataformas, como Netflix, como Prime Video, aquele clima sombrio, aquele clima de suspense, aquele clima de incerteza das coisas que vão acontecer. Tecnicamente, essa é uma série também muito boa, apesar da fotografia ser uma fotografia que a gente já viu nas outras séries, que é aquela fotografia quase gelada, é tudo meio cinza, tudo cinzento, nada que difere das outras séries visualmente, né, desse mesmo tipo. Pra Netflix, a gente tem alguns exemplos dessa, acho que isso não é uma coisa que chega a atrapalhar, porque tecnicamente a direção de arte e todo o resto, figurino também, são coisas que fazem com que a série valha a pena. Mas o seu grande chamariz está no seu elenco. É um grandissíssimo trabalho do Chris Evans, ele tentando se livrar daquela pecha que ele pegou, de ser identificado sempre como Capitão América. É aquela coisa que acontece com quase todo mundo, menos com Robert Downey Jr., porque Robert Downey Jr. é sem noção. Mas o resto dos atores querem se livrar daquela coisa, né, de ser herói e não sei o quê, que você tá rindo. Nada. Mas é verdade, Robert Downey Jr. saiu do filme, que foi um dos grandes marcos da carreira dele, pra fazer o Dr. Dolittle. Mas o fato é que o Chris Evans é um grande ator, que não teve nos últimos anos a oportunidade de mostrar o seu talento, e aqui ele mostra pra gente, né, que é espectador assistindo a essa história como Andy Barber, ele mostra que ele é um ator versátil, um ator completo, e que a gente fica até com pena dele, né. Logo na primeira cena a gente já vê ele indo pro tribunal pra poder ser acusado de algumas coisas que só vão ser completadas depois, né. Depois, quando a história já se desenvolver, a gente vai entender melhor o que acontece, mas a gente vê no rosto dele, na expressão corporal dele, que ele é um homem cansado, ele já é um homem que já tá, assim, tipo, no limite dele. Mas ele tem os seus motivos pra isso. Depois a gente tem também uma coisa que eu queria chamar a atenção, que é o pai, o cara que interpreta o pai do personagem do Chris Evans, que é ninguém menos que o J.K. Simons, que ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante em 2015, se não me engano, pelo Replash, que faz o professor, o cabeça de tartaruga. Eles têm uma história muito complicada, o pai dele tem uma história muito complicada, e ele passa isso também com muita vontade e com muita certeza. Além deles, logicamente, tem o rapaz que interpreta o Jacob, né, o adolescente que interpreta o Jacob, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele também faz um papel muito bem estruturado, é um papel muito bem escrito e que conta com atores de muito calibre pra poder passar essa mensagem pra gente. E qual é essa mensagem? A mensagem de que o mundo todo vive de aparência. Todo mundo vive de aparência. Eu vivo, você vive, todos nós vivemos em um mundo onde a aparência é mais importante do que a realidade. Essa é a grande mensagem que esta série traz pra gente no decorrer dos seus episódios. Então, com tudo isso, né, com toda essa soma de qualidades que a série apresenta pra gente, pra nós do Canal Cinco Tons, essa série recebe cinco estrelas. É uma pequena joia, uma pequena coisinha, uma série pequena, uma minissérie, mas que é tão boa, mas tão boa, que chega a ser impressionante que as pessoas não estejam falando dela tanto quanto ela merece. Então, pra nós aqui, as cinco estrelas, se você puder, faça o possível pra assistir. Se você tiver como acessar a Apple TV, acessa. Se você não tiver, vá na locadora do Paulo Coelho, a locadora liberal. Não é liberal como é o nome? Plural. A locadora plural do Paulo Coelho pra você poder assistir, tá bom? Agora, dito tudo isso, se você ainda não assistiu a série, pare o vídeo e volte depois. Porque agora a gente vai falar de alguns aspectos relacionados ao final desta série. A pergunta que não quer calar pra quem assistiu a série é pra saber se o Jacob realmente matou bem, que é o adolescente de 14 anos que motivou toda essa história. Acontece que a série não explica, a série não fala pra gente se foi ele realmente que matou o cara. Isso porque teve uma ação do Andy, né, que é o promotor de justiça pai do Jacob, que resolveu jogar a faca do crime fora pra que ela nunca fosse testada, pra que ninguém conseguisse fazer o DNA pra poder dar a prova que poderia condenar o filho dele. Então ele age de uma forma completamente antiética pra poder livrar o filho dele dessa acusação. Só que a gente vai ficar, assim como eles na série, vai ficar na dúvida, porque a gente não vai saber, e nem tem como saber, se o Jacob realmente matou bem. Mas é claro que todas as coisas levam, né, a entender que foi o Jacob realmente que matou bem. Só que sem a comprovação da faca, não tem como saber. O Jacob, pra você ter uma ideia, ele escreveu uma história que mais ou menos soa como se fosse uma declaração, como se fosse uma descrição das coisas que aconteceram naquele dia. Também há na jaqueta do bem algumas impressões digitais que já foram testadas e foram vistas que é realmente do Jacob. Tudo então indica a dizer que foi o Jacob que matou o Ben. Só que, no fim das contas, a gente fica sem saber porquê o pai do Jacob acaba jogando a faca fora. Jacob, por si só, ele é um cara muito esquisito. É um adolescente esquisito, né? Tipo, ele tem alguns gozos estranhos, ele age de uma forma estranha. Ele é uma pessoa que tem alguns problemas, com certeza, alguns problemas mentais que precisam ser tratados. Mas você não tem como afirmar, com certeza, que é ele que é o culpado pelo assassinato do Ben. Por causa disso, a série acaba terminando, entre aspas, em aberto. Porque é uma dúvida que vai ficar e dificilmente vai haver uma segunda temporada pra contar pra gente o que aconteceu. Porque é o tipo de série que já foi pensada pra ser fechadinha. Não vai ter como a gente descobrir isso. Então, vamos ter que ficar contentes aí com essa resposta meia boca. Então, a dúvida também recaía sobre um personagem chamado Leonard Petz. Foi o Leonard Petz que matou o Ben? Também não tem como a gente saber. Porque a série também não responde isso pra gente. O Leonard, ele tinha fotos no celular dele, fotos do Ben. E ele já tinha uma história. Uma história dele dentro da série, ele já mostra que tem uma história de pedofilia. Então, também poderia recair certas dúvidas a respeito deste personagem. Pra que a gente achasse que, por algum motivo, ele pudesse matar o Ben. Mas também, a série não resolve isso. Claro que tem toda uma história do Leonard com aquele outro menino lá, o Matt. Pra quem ele já tinha falado que tava interessado num outro rapaz chamado Ben. E aí, tem toda uma história que acontece ali. O Matt não é confiável. Ele não é uma pessoa que dá pra confiar no depoimento dele. Então, pode ser uma rixa. Pode ser uma outra coisa. Nessa história do Leonard, é tudo muito confuso. Ele acaba até escrevendo uma nota de suicídio quando ele se mata. Ele acaba escrevendo uma nota de suicídio. Confirmando que foi ele que matou o Ben. Só que a série deixa, na forma com que ela mostra essa cena em que ele está escrevendo essa carta de suicídio. Mostra pra gente que ele pode estar sendo coagido. Ele pode não ter escrito essa carta de boa vontade. De realmente querer confessar um crime ou qualquer coisa assim. O ângulo em que se mostra essa cena dá a impressão pra gente de que tem alguém ali que está coagindo ele a poder escrever essa carta. O que também nos leva a entender que talvez ele não tenha se suicidado. Ele tenha sido obrigado a se matar. Ou tenha sido morto por alguém. E tenha feito toda aquela montagem de cena pra dizer que ele cometeu o suicídio. Aí depois da morte do Pats, né, do Leonard Pats, tem a história do O'Leary, né, que você que assistiu a série sabe quem é. E o Andy começa a levantar a possibilidade de que tenha sido o O'Leary que tenha matado, entre aspas, o Leonard Pats. Mas toda essa história é bastante nebulosa. Não dá pra saber também. A série, como você percebe, deixa mais pergunta do que resposta. Mas o fato é de que a gente fica nessa dúvida. A gente não tem como saber realmente quem foi o responsável pela morte do Leonard Pats. Porque, como eu falei, dava pra ver que tinha uma cena forjada ali. A própria polícia diz que tem algumas inconsistências na história do suicídio do Leonard Pats. Só que eles acabam considerando a morte como um suicídio mesmo. Deixa lá no laudo que é um suicídio. Porque, apesar de ter evidências de que não é, são fracas. Eles precisam, né, fechar o caso e não vão perder muito tempo com o suicídio. Eles acabam fechando o caso como se fosse isso mesmo. Aí a gente tem também a trama da Laurie, né, que ela acaba sofrendo um acidente no final desta série. Onde o Jacob está também. E ela, a gente fica naquela dúvida se ela tentou matar o próprio filho. Ou se ela tentou se matar e levar ele junto. Mas isso a gente consegue dizer com alguma certeza. Porque dentro do carro há uma certa discussão entre eles. Quando ela pressiona o Jacob a dizer se foi ele que matou o Ben. Em um primeiro momento, ele acaba dizendo que não. Depois ele diz que sim. Só que essas respostas acabam ficando um pouco confusas. Não dá pra saber realmente quem é quem. Se ele realmente cometeu isso ou não. E no fim das contas, ela acaba batendo o carro. E os dois acabam aí sofrendo esse acidente. O que dá pra saber, com certeza, é... Tirando todas as outras histórias que a gente não tem certeza de nada. Aqui a gente pode dizer com certeza que isso não foi um acidente. Foi uma batida deliberada. Ela quis bater o carro. E com isso, ela quis eliminar ou o próprio filho ou os dois, no fim das contas. Então, no fim das contas, o que a gente tem nessa série, no final dessa série. É uma família completamente fragmentada. A gente tem a família toda dividida. Porque se o Jacob sobreviver. Ele tá internado, né, ele termina essa série internado. Se ele sobreviver a tudo que aconteceu, esse acidente. Ele vai acabar desconfiando fatalmente de que a mãe dele tentou matar ele. Porque ele estava dentro do carro, no meio de uma discussão. E ele percebeu que ela meio que jogou o carro pra essa batida, pra esse acidente. A própria Laurie, né, no final, no episódio final dessa série. Ela acaba dizendo que tem preocupação com isso. E que ela acha que o Jacob vai acabar acusando ela de tentar matar ele. E o Andy, né, que é o marido da Laurie e pai do Jacob. Acaba entrando nessa história porque ele vai testemunhar. Ele fala que foi um acidente, que não foi intencional e não sei o quê. Mas ele sabe que o Jacob vai acabar achando que foi intencional. Por mais que haja dúvidas sobre a inocência dele. O que não se terá dúvidas, a partir do depoimento que o Jacob pode prestar daqui em diante. É que ele realmente sofreu uma tentativa de assassinato pela própria mãe. Então há certamente essa preocupação e a gente fica aí com esse final que é completamente aberto. Mas é muito interessante, muito instigante porque faz com que a gente queira imaginar o que vai acontecer. A história não dá pra gente de bandeja essa resolução. Ela nos é entregue pra que a gente imagine o que vai acontecer. E é isso que faz com que essa série seja uma beleza. E por fim, pra gente poder encerrar essa discussão, né, tem aquela questão do gene do assassino. Que é uma coisa que é comentada dentro da série, né. Suspeitas que o Jacob tem esse gene do assassino. E que é uma coisa familiar, que vai passando de pai pra filho e tal. O avô do Jacob tem, o pai do Andy. O Andy também tem esse gene e acaba passando pro Jacob também. O avô do Jacob, ele é um assassino condenado. Isso a gente vê no decorrer dessa série. Ele só aparece lá pelo quinto episódio, mas a gente vai acompanhando depois, né. Tipo, a gente vai conhecendo a história dele e percebe que ele é um assassino condenado sim. E o Andy, ele não é um assassino condenado. Ele é uma pessoa que tem uma colocação dentro da comunidade. Ele é uma pessoa que as pessoas conhecem. Todo mundo confia nele. Mas ele tem algumas atitudes que indicam que ele pode ter um comportamento destrutivo, talvez. O Jacob, no fim das contas, ele demonstra traços antissociais. Ele parece ter, né, essa predisposição a matar. No fim das contas, quem acaba mostrando mais pra ele essa predisposição é a mãe dele, a Laurie. Que no fim das contas, acaba tentando matar ele, de certa forma. E ela tem essa coragem, né, de querer matar pessoas. Então, ele acaba tendo uma mistura desses dois elementos. Bom, é isso. Acho que essa é a nossa visão a respeito dessa série. Logicamente, a gente não pensou isso sozinho. A gente foi buscar informações. Foi buscar em outros lugares aí também algumas explicações. Porque, como a série termina em aberto, a gente precisou ler algumas coisas a respeito. Precisou ir atrás de alguns sites também que deram as suas próprias opiniões. Então, a nossa opinião aqui é uma mesclagem do que a gente viu com o que a gente leu. Mas se você quiser saber mais opiniões, as que basearam a nossa aqui também, que a gente leu. Saber o que a gente leu pra poder falar aqui pra você. Aqui no box de informação, a gente vai deixar alguns links que são referência no que diz respeito a esta série. Pra que a gente possa também aí discutir de uma forma mais aberta. Tá bom? Um abraço pra você então. A gente vai ficando por aqui. Tá passando. É o Robert Downey Jr. chegando. A gente precisa terminar porque ele vai vir aqui me bater. Um abraço pra você. E até logo. Não se esqueçam. Meia bom água. É importante pra evitar pedra no rim. Tchau. 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 Obrigado.